É pessoal, agora nós estamos fazendo aqui um linguiça calabresa Eu não sei se eu faço um tropeiro, sabe? Vocês vão adorar aqui Muito gostoso Muita água na boca, sabe? Linguiça, aquela calabresa Feito na cara do freguês, mais gostoso O que vocês acham? Saborear, na hora de saborear é gostoso demais, né? Todo mundo gosta de comer Mas tem que ter cuidado, né? O colesterol não subir, fica muito gordo Mas é... É muito bom Olha que lindo, olha que lindo Olha que beleza Não saborear, viu? Sempre fica pronto Tem gente ali que já está doido para comer, você acredita? Tem gente ali que está só de hoje Só de hoje Mas não vai ganhar não Eles falam que churrasqueira é o que mais como, né? Isso que é Olha só que beleza Olha Não sei se eu misturo uma farinha, um pouquinho de peijão O que vocês acham? Hã? É bonito, mas olha Olha aqui para vocês verem Um... 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 Obrigado.